Você se lembra do caso da cidade de Itaipé que a gente falou ontem aqui no Balanço Geral? Tá lembrado aí, ó? A casa de um doso de 73 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança foi incendiada. Você lembra desse caso? Pois é, a polícia militar participa de uma perícia no imóvel tendo em vista que o homem foi preso, né? Ouvido e colocado em liberdade após a apuração lá de suspeito do crime, né? O sargento, o nome dele é difícil, né? Fala Andreu. Andreu. Andreu Martins, ele participou das investigações relacionadas a esse caso e ele vai esclarecer alguns pontos pra gente. Põe ele pra falar, por favor. Após levantamentos aí de imagens do local, foram colhidas provas de que o incêndio foi um ato criminoso, ocasionado aí por dois indivíduos que por volta das duas horas da madrugada, chegaram de frente à garagem e jogaram fogo no veículo que estava no seu interior. Tudo leva a crer que a intenção dos autores eram atingir e prejudicar o senhor, o proprietário da casa, visto que nas redes sociais, né? Vinculava, ou vincula ainda, né? Informações de um suposto envolvimento dele em um crime ocorrido anteriormente na cidade de Taipé, onde ele foi preso e posteriormente colocado em liberdade pela justiça, visto preencher os requisitos da liberdade assistida até que o processo dele fosse concluído. Não podemos tratá-lo como culpado ou autor de crime sem antes que condenado em um julgamento imparcial e justo. Aquela imagem que mostrou, uma turma correndo, provavelmente a turma que tacou fogo lá, né? Não é? Ah! É aí, dá um clarão ali, né? O diretor tá me mostrando. Ó, ó o clarão que vai chegar. São um e tanto da manhã lá, ó. Ó lá, o clarão. Aí vem eles correndo. Cadê eles? Vem eles correndo, ó. Ó. Ah, o rapaz tá com um vasilhame na mão, né? É um balde de alguma coisa inflamável. É isso, passando lá. Sem fazer barulho, né? Ó lá. É a vizinhança ajudando, não é? É a vizinhança, né? A vizinhança tá em todas também, né?